Música De volta ao programa Cidade Aberta. Neste bloco nós vamos conversar com o prefeito da cidade de Anduí, Salomão Gugel. E no próximo bloco nós conversaremos com Fabiano de Santos, que é coordenador nacional do Mais Cultura. Mais Cultura é um programa do governo federal, linkado à Fundação José Augusto, que trabalha promovendo os pontos de cultura, não somente na cidade do Natal, mas no Rio Grande do Norte. E a Fundação José Augusto está promovendo esta semana um encontro entre os prefeitos e os secretários de cultura, junto com os representantes do Ministério da Cultura, no sentido de divulgar, de debater essa questão da política cultural do governo federal. Mas neste bloco está conosco aqui o prefeito Salomão Gugel, que acabou de escapar de uma cassação, a cassação do seu mandato. Ainda esta semana aconteceu a cassação do mandato da prefeita do município de Espírito Santo, o município que fica aqui na região Agreste. Mas sorte diferente esteve Salomão Gugel e não foi cassado o seu mandato. A acusação contra Salomão era de que ele teria trocado votos por atestado médico, por consultas médicas. Salomão Gugel, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor recebeu essa notícia da não cassação, no caso, a absolução da acusação de que o senhor teria trocado votos por atestado consulta médica? Olha, desde o início da fabricação desse processo, que eu sempre me mantive bastante tranquilo, porque quem tem a consciência limpa diante desses embates da vida eleitoral, a gente não fica nem sequer apreensivo. Eu acreditava que a justiça estava aí para restabelecer a dignidade das pessoas que efetivamente praticam uma política, diferentemente da maioria dos políticos. É uma questão de princípio minha, a questão da ética, a questão da honestidade, da lisura. Eu não entrei na política, foi para me aproveitar, porque tem muita gente que não dá certo na medicina, não dá certo no direito, não dá certo na engenharia, enfim. Não dá certo na profissão que eu escolhi, aí corre para a política, para fazer da política um meio de vida. Eu já fui prefeito, estou no terceiro mandato lá em Janduí, mas também já fui candidato a governador, candidato a deputado federal, deputado estadual, a senador. E nunca em nenhuma dessas eleições eu comprei o voto de quem quer que seja. Eu procuro dar a minha contribuição, até mesmo para melhorar essa política vergonhosa que a gente está. Porque eu estaria, do ponto de vista pessoal, mais sossegado se eu me limitasse apenas ao meu consultório. Então, esse processo aí foi uma farsa que, infelizmente, o Ministério Público corroborou produzindo ou querendo produzir provas, ou tentando até mesmo aperfeiçoar o processo de acusações dos meus adversários lá em Janduí, porque a peça foi tão mal montada que ela, se fosse realmente, não tivesse contado com a ajuda do Ministério Público de Janduí, ela não teria nem passado dos limites da justiça de Janduí, como de fato o juiz de Janduí me deu ganho de causa, porque era uma questão tão absurda. Eu tenho um paciente meu, dos muitos pacientes, eu sou médico-psiquiatra, que eu assisti a esse paciente, assisto há mais de seis anos, e aí, de repente, o cidadão lá da oposição, inconformado com a derrota sofrida, pega o atestado, subtrai o atestado, dizendo ao paciente que vai conseguir aquela carteirinha no transporte coletivo para ele, e pega isso, arma um processo, dizendo que eu troquei esse atestado médico pelo voto do paciente. Eu acho que quem me conhece, e a própria doutora Lena Rocha, que foi a relatora do processo, que considerou improcedente a denúncia contra mim formulada, quem me conhece sabe perfeitamente que isso não tem nenhuma consistência, é um absurdo. Eu acho que o grande vitorioso, nesse caso não sou eu, o grande vitorioso foi a justiça que repôs essa questão da dignidade e afastou a justiça da possibilidade de cometer uma injustiça, nesse momento em que todos nós lutamos para afastar da política os maus políticos, os corruptos, os que realmente fazem do processo sucessório eleitoral um negócio, uma negociata de compra de voto e corrompendo todo o processo. Eu acho que é uma grande vitória da justiça eleitoral no Rio Grande do Norte. Uma questão, essa política, não somente no Rio Grande do Norte, no Brasil, ela não acontece mais só no campo de batalha, não se define pelo menos só no campo das urnas. Ela virou também, tem sempre um segundo ou um terceiro turno na justiça. Dificilmente tem um município que não tenha pendências na justiça. Na sua opinião, a que deve-se esse processo que nós vivemos, que meio que a justiça ganha-se nas urnas, mas perde-se na justiça, perde-se na justiça, ganha-se nas urnas. Então é um pouco nebuloso esse processo. Eu vejo isso como um processo muito salutar para a política. Veja bem, os eleitores estão escolhendo melhor. Ainda é mais assim, um tanto demora, mas está se escolhendo. Está surgindo essa consciência do votar bem. Agora, você veja bem, os nossos adversários, que na maioria pessoas comprometidas com a corrupção do processo eleitoral, eles recorrem a essas brechas que a justiça deixa, insatisfeitos com o resultado das eleições. É claro que isso aí, negavelmente, que a grande maioria ainda, infelizmente, nesse nosso Brasil, a grande maioria comete desvio de conduta no processo eleitoral, mas eu acho que hoje também a maioria dos processos são acionados por adversários derrotados que não se conformam com o resultado das eleições. E aí aproveita essas brechas para, numa tentativa desesperada, dizer assim, não, somos todos iguais. Somos todos iguais. Até eu me admirei quando a gente que estava lá no tribunal, na semana passada, quando estava sendo a vender essa audiência para a votação desse processo meu, quando anunciou que o processo era contra mim, aí teve um cidadão lá que se levantou e disse, até Salomão, quer dizer, até Salomão nas barras da justiça, até Salomão, porque hoje há uma tentativa de os políticos corruptos, esses que cometem crime e transgressão da lei eleitoral, de colocar todo mundo na vala comum. Então, hoje você, cidadão de bem, gestor de conduta correta, você não é de se admirar, para mim foi doloroso, eu ir para as barras de tribunal, ser julgado por corromper uma coisa que eu combato toda a minha vida, quer dizer, essa questão eleitoral, lutar pela lisura do processo eleitoral, de repente eu me vejo como acusado. Então, eu vejo, faz parte do embate, né? Para que a gente também não desanime, porque nós ganhamos essa batalha, e eu sei que se eu continuar na política, vão aparecer outros processos, mas a gente já sabe que é assim mesmo, né? Esse negócio... Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, infelizmente, porque você entra numa coisa, como diz o sertanejo, né? Você entra numa coisa fedorenta, e você não sai dela cheirando, não. Agora, a sua consciência, você pode manter ela intacta.